Estão presos na cadeia pública de Benfica, no Rio de Janeiro, os ex-governadores Antony Garotinho e Rosinha. As investigações apontam que a organização criminosa chefiada por Antony Garotinho usava até armas para intimidar os empresários. O Guilherme Peixoto está por lá com informações novas desse caso. Bom dia, Guilherme. Oi, Chico e Ana. Bom dia para vocês, um bom dia a todos. Rosinha Garotinho chegou aqui ao presídio de Benfica, na zona norte do Rio, ontem por volta das 10 horas da noite, transferida de Campos dos Goitacazes, no norte do estado onde foi presa. O Ministério Público Estadual diz que o casal criou um sistema irregular que cobrava contribuições de empresas que tinham contrato com a Prefeitura de Campos. Parte desse dinheiro financiava campanhas do casal e outra parte financiava campanhas de aliados políticos. A investigação também apontou que o grupo usava até armas para intimidar as pessoas. Um dos presos na operação de ontem é um ex-policial civil, considerado o braço armado desse grupo. Em uma das situações, o Ministério Público Estadual diz que o empresário prestou depoimento, diz que estava num carro com esse policial civil, viu duas armas e que esse ex-policial civil perguntou como a família do empresário estava. Para o Ministério Público Estadual, essa foi uma clara tentativa de intimidação. Ana, Chico. Ok, obrigada, Guilherme, pelas informações. E olha o avanço das investigações de denúncias de corrupção no Rio, levou a uma situação inédita. Estão presos, em celas vizinhas, os três últimos ex-governadores do Estado e também três presidentes da Assembleia Legislativa. A soma dos valores desviados chega a quase 700 milhões de reais. Vamos ver na reportagem do Leslie Leritão, do Eric Rianelli e da Fernanda Grael. O ex-governador, Antônio Garotinho, chegou à cadeia pública de Benfica sob vaias. Mais cedo, ele já tinha sido hostilizado na Polícia Federal. A mulher dele, a também ex-governadora Rosinha Garotinho, foi presa em Campos, no norte do Estado, onde esteve à frente da Prefeitura até o ano passado. A denúncia do Ministério Público Eleitoral afirma que, com Rosinha na Prefeitura, oito denunciados associaram-se em organização criminosa, com emprego de arma de fogo, com o objetivo de obter vantagens financeiras para diversos candidatos do grupo político apoiado pelo Partido da República, o PR. Segundo a denúncia, Antônio Garotinho é o comandante da organização criminosa e fazia tudo com o aval de Rosinha. Garotinho criou um sistema permanente e ilegal de arrecadação de dinheiro de empresas que possuíam contratos com o município de Campos. O presidente do PR, Antônio Carlos Rodrigues, é acusado de receber 3 milhões de reais num esquema de Caixa 2 para a campanha de Garotinho ao governo do Rio em 2014. Ele é ex-senador e ex-ministro dos transportes do governo Dilma Rousseff. Agora, todos os três últimos ex-governadores do Rio estão na mesma cadeia. Eles estiveram no comando do Estado por 14 anos. E os três últimos presidentes da Assembleia Legislativa, também presos em Benfica, se revezam no poder desde a década de 90. O Bom Dia Brasil apurou como eles foram distribuídos na penitenciária. Estão nestas celas de aproximadamente 16 metros quadrados. O ex-governador Sérgio Cabral está na última cela da Galeria C, no segundo andar, onde ficam os presos da Lava Jato. Sérgio Cabral divide a cela com outros quatro presos. Entre eles, seu ex-secretário de governo, Wilson Carlos, e o empresário Marco Antônio De Luca, que era fornecedor de quentinhas para presídios do Rio e foi acusado de pagar propina ao grupo de Cabral. A cela fica em frente à favela do Arará. Os presos reclamam do barulho em dias de baile funk. Fontes ouvidas pelo Bom Dia Brasil afirmam que Cabral e outros detentos se recusam a comer a refeição distribuída no presídio e se alimentam com a comida trazida pelas famílias. O presidente afastado da alerje, Jorge Pisciani, divide a cela com o filho, Felipe Pisciani, que administrava as fazendas da família em Minas. O deputado Edson Albertacci, o ex-presidente do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado, Rogério Onofre, estão nesta mesma cela. Já o deputado Paulo Melo, ex-presidente da alerje, ficou em outra cela. O ex-governador Antônio Garotinho foi levado para um outro setor do presídio. A Galeria B ainda não tinha sido reformada e não recebia os presos da Lava Jato. Garotinho está preso nesta galeria para não ficar na mesma ala do ex-governador Sérgio Cabral, de quem é inimigo político. Rosinha Garotinho foi alojada no presídio feminino, no terceiro andar. Os três ex-governadores e os três deputados estaduais presos em Benfica foram eleitos como representantes do povo. Mas as investigações apontam que eles causaram prejuízos milionários aos cofres públicos e à população do estado do Rio. O valor movimentado, com esquemas lícitos, chega a quase 700 milhões de reais. O Ministério Público Eleitoral pediu o sequestro de bens, incluindo o bloqueio de dinheiro de seis milhões de reais do grupo comandado por Antônio Garotinho, valor calculado como prejuízo mínimo. Já o Ministério Público Federal pediu o bloqueio de 154 milhões do presidente afastado da Alerje, Jorge Pisciani, 108 milhões do ex-presidente da Alerje, Paulo Melo, e mais 7 milhões do então líder do governo, o deputado Edson Albertacci. O Ministério Público Federal acusa a quadrilha do ex-governador Sérgio Cabral de ter desviado mais de 400 milhões de reais. Com todo esse dinheiro, daria para construir, em média, 135 UPAs, unidades de pronto atendimento. Este especialista diz que os efeitos da corrupção são percebidos não apenas na área de saúde, mas em vários setores. O primeiro ponto é que as pessoas e as empresas estão indo embora do estado do Rio de Janeiro. Isso é um efeito deletério para a sociedade, porque saindo embora os investimentos, a arrecadação tributária cai. E como o estado tem despesa fixa, com servidores, ativos, inativos, pensionistas, eles ficam sem receber esses salários. Se nós não estancarmos isso, esse problema, essas pessoas ainda continuarão sem receber esses salários e eu não sei como é que manterão as suas próprias vidas, tanto pessoal quanto de sua família. Os ex-governadores Antônio Garotinho e Rosinha Garotinho alegam que são perseguidos. Garotinho afirmou que nem ele nem qualquer dos acusados cometeu crime algum. O Partido da República diz que não comenta decisões judiciais nem os conteúdos que esperam análise do Poder Judiciário. Os advogados de Antônio Carlos Rodrigues, presidente nacional do PR, disseram que ele vai se entregar hoje e que não cometeu nenhum ato ilícito. A defesa afirma que a prisão é desnecessária e ilegal.